Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha pessoal, aqui o jardim de inverno daqui dessa casa, ela tá alugada e eles me pediram pra desativar. Então a gente vai furar o laguinho, tirar essas plantas, furar o laguinho pra tirar água porque os peixinhos morreram. Olha, quem me segue conhecia, mas se você chegou agora e não via como é que era, eu vou mostrar as fotos agora de como ele era antes, era muito lindo, mas aí eu mudei, a casa está alugada e eu vou desativar. Veja as fotos aí agora. Olha pessoal como era muito lindo esse meu jardim de inverno, olha só o laguinho tinha mais de 30 peixinhos, olha. Aí era o teto em cima, olha, muito lindo, lindo mesmo. E agora eu vou desativar.